O concurso público será realizado no próximo domingo, em 14 cidades polos do estado de Mato Grosso. Vai gerar um aumento no efetivo de segurança pública do nosso estado. Ao todo, 37 mil candidatos vão disputar as 2.100 vagas. Somente para o cargo de soldado da Polícia Militar, são destinadas 1.200 vagas, que elevarão em 35% o efetivo da corporação. No corpo de bombeiros, o efeito será ainda maior. As 300 vagas vão aumentar em 124% o número de soldados da corporação. O concurso tem validade de dois anos. Os salários variam de 2.366 para o soldado, da PM e dos bombeiros, e de 2.984,26 para escrivão e investigador de Polícia Civil. Os aprovados serão locados nas regiões que escolheram previamente e vão ter que ficar lá por certo tempo sem poder fazer remoção. Os portões no dia da prova serão fechados impreterivelmente às 9 horas, horário de Mato Grosso. E todos os locais de provas terão detectores de metais. E para os candidatos aqui de Pontes de Lacerda, que estão se preparando, quais as dicas nas últimas horas de preparação para esta prova que mudará a vida de muita gente? Eu quero parabenizar você que fez a inscrição para o concurso da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiro, porque você realmente está buscando uma qualidade de vida melhor e também está buscando também que, querendo ou não, acaba ajudando o nosso município. Por quê? Porque você se efetivando aqui, você vai estar contribuindo com a sociedade. Bom, parabéns por ter feito a inscrição. É o primeiro passo para que você possa ter êxito no concurso público. Na última semana, nos últimos dias, nas últimas horas, o que a gente tem de conselho, vamos dizer assim, é para que você descanse a sua mente no sábado ou na sexta-feira, no sábado, para que a sua mente não esteja cansada no dia da prova. Não adianta ficar, às vezes, no sábado estudando até tarde da noite, porque, às vezes, no dia da prova, que exige concentração, o seu cérebro vai estar cansado. Então, uma dica que eu dou agora, restando, há alguns dias, algumas horas para a prova, é descanse o cérebro no sábado. Outra dica, releia tudo, o horário, o local da prova, o que pode levar, o que não pode levar. Tenha uma preparação com relação à questão da alimentação, para que você não coma nada que, às vezes, possa vir a fazer mal no domingo. Com isso, pode até impedir que você possa fazer a prova e também possa fazer que você fique com o mal-estar no dia da prova. Muito cuidado também com a alimentação. No dia da prova, leve uma garrafinha de água mineral, leve uma fruta, uma maçã, uma banana, para que você, no decorrer das quatro horas que você vai estar realizando a prova, você possa se hidratar e você possa também ter uma fruta para você poder estar ali, caso venha uma fome, para que você possa estar comendo. Então, principalmente, é descansar o cérebro, reler tudo o que exige que você leve no dia da prova, para que você possa realmente estar com o psicológico, estar com o corpo preparado, para que você possa exigir o máximo com relação à concentração, para você poder responder as questões. Vale lembrar para os candidatos aqui de Pontos Lacerda que, felizmente, a concorrência para este concurso não está tão grande, né? Isso. Eu fiquei até surpreso, né? Eu fiquei até surpreso com a baixa procura das pessoas em fazer a prova da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro, da Polícia Civil, seja para a escrivão ou para o investigador. Realmente, Alisson, as inscrições foram muito poucas, né? Eu não sei qual o motivo que não fez com que as pessoas buscassem esses concursos, mas para quem fez a inscrição é uma ótima notícia. A concorrência está baixa e levando em consideração que da concorrência você já pode tirar uns 10% que no dia não vão na prova. E dos 90% que vão, a média é que 50% não estudou para a prova, fez a inscrição apenas por fazer. Então, se você realmente está estudando, você vai ter realmente 45% dos inscritos de concorrente. Ou seja, é praticamente quase que uma vaga garantida para você que está se preparando ao longo desses dias. E aí